Música Bem pessoal, já não vim a Paladins há muito tempo E está completamente Cheio de conteúdo Deixou de ser Early Access Já é um jogo completo Ainda falta chegar ao modo Battlegrounds Que é o modo Battle Royale para Paladins Holy shit Acho que foi evento Ai Que bloqueado meu Vou jogar isto Surgimento de Fúria O que é isto? O que é isto? O que é isto? Paladins Eu lembro que isto era só tipo Um FPS Todos contra todos Isto está chido de conteúdo pessoal Vocês não calculam Que eu não entrei em Paladins Desde que saiu Sei lá O terceiro ou quarto herói Está completamente Eu não vejo nada pá Eu não quero este caso Eu não quero este caso Meu Isto é o Calhas Caga nisso Nunca cheguei com este gajo Mas pronto Pancada Dando direto Desperador Fuz Vamos para isto Isto agora tem a aparência De League of Legends Tem o melhor de Overwatch E já tem a Battle Pass Do Fortnite Espaladino E ainda vai dar Com muito o que falar Maldamba Opa O que é isto? A sério O que é isto? O que é isto? Holy shit O gajo é enorme É que o gajo é enorme pá Bora Já me peguei Não 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 consigo saltar Meu Eu não posso Ei É sério Ei Ai mãe Fogo pá Está muito complicado Obrigado Ei É isso. Isso foi subindo, não percebiste? Sim, agora. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Isto é estúpido. É isso. É aquilo que ele tinha lá em buraco. É isso. É isso. É isso. É isso. Um inimigo pegou o primeiro blood. Você está bem. Você está morto. Eu estou morto. Double kill. Vamos lá. Quase consegui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F*** é belo tudo para carregar F*** é sério Vem, 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 vem E perdemos não O que é isto? O que você precisa é um fogo para armá-los e para lhe levá-los Eu sou a resposta a todas as coisas vivas que grão pela justiça Eu sou aquele fogo Oh estou aqui Muito poderosa É sério Depois disto temos derrota F*** Teste Não conheço este Não fiquei com o que eu gosto Mas pronto Foi só a bosta Pessoal Tivemos então com este modo de jogo de novo Que está aqui disponível então em Paladins Experimentem São duas equipas a subir até ao topo E depois de chegarem ao topo Têm que derrotar uma a outra Para poderem ter então vitória Sobre os inimigos Aqui a subir de nível Não é? Isto é Beetle Pass Acar que não vou comprar Beetle Pass Pronto temos desafios e tal Vai cagar Pessoal Espero que tenham gostado E deixem nos comentários Já sabem temos aqui o evento Espetacular aqui de Paladins Que isto agora está mesmo bom Este jogo está mesmo bom E ainda não saiu Beetle Grands quando sair E vai ser awesome Pessoal Não se esqueçam de subscrever o canal Deixar o vosso like Para ajudar na partilha E no feedback Deixar no comentário E partilhar com os vossos amigos E NetWeb is off Arrasem E aí E aí E aí E aí